Fala galera, beleza? Aitokigui E gente, hoje eu estou trazendo um vídeo pra vocês Aqui, mano, eu dei um sorteio aqui Dessa conta maravilhosa, né E, mano, hoje é um sorteio, velho Que vai rolar essa conta aqui, mano Porque eu quero chegar a muito Muito a 4.500 E é tipo um especial de 4.500 E hoje eu estou aqui junto com o Nakal Junto com o Júnior E o Madara, fala aí, seus lindos Salve, galera Salve E gente, mano, eles estão aqui na cara Como eu disse, eles vão participar Muita gente vai participar dos vídeos Agora, muitos inscritos Que não participavam, vai participar Por causa que comprou A etiqueta lá do canal E, mano, isso daí vai ajudar Vocês a participar, vai ser bem mais Organizado, ok? E gente, mano Bora lá pro vídeo, eu vou estar mostrando A conta por dentro, ok? Então Bora lá E aí, gente, mano Eu tô aqui dentro do Da conta agora, né Eu tô pelo Internet Explorer Porque, mano, eu tô com preguiça de tirar minha conta E colocar essa conta, né Então, estamos aqui, velho Eu vou estar pegando aqui e indo No inventário dela, gente Para eu estar mostrando O itens que ela tem, velho Ela tem até que, tipo Razoável, mano Ela até tem animação de robô Tem a outra escrita aí Tem esse chapéu aí De bacon hair E tem esse belt full hair Esse preto aqui Que todo mundo gosta O rosto Tem essa beard A máscara de uso O pescoço Não tem nada Ombro Tem o beard lá O negócio razãozinho Da Twitch Da Twitch não Twitter Tem a espada A clássica O sword Que fica nas costas E cintura Não tem nada, ok? Então adesivos Tem nada também Animações Não tem nada Mas, ó Tem aqui, ó Deixa eu ver Animações Eu estou dizendo Essa daqui, gente, ó Robote Run Isso daqui, se eu não me engano É animação de Roblox Studio Que é uns bagulhados Roblox Studio De fazer animações É... Que é script, né? Então, ó Cabeças Tem essas daqui Calças Tem até que bastante, ó Tem uma calça de Cinquenta e sete Robux E... Eu acho que ela Comprou mesmo Essa calça De cinquenta e sete Robux Porque... Eu já já vou mostrar Pra vocês Calma aí Light Adidas Tem essas camisas aqui Muito da hora Tem as camisetas E eu já... Gente, ó É o seguinte Eu vou pegar Passar Robux Pra essa conta E deixar ela Com a etiqueta do canal Pra você participar Do vídeo Quem ganhar aí, ok? Então, emblemas Ó Vamos ver os emblemas Tem até que bastante Muito emblemas, ó Já foi no Mini Simulator Esse daí Essa conta aí Locais Tem o... Jake Ninja ali E... Modelos Não tem nenhum aqui Pacotes, ó Tem esses daqui Tem a Robot Animation Tem o Roblox 2.0 Tem mais algumas coisinhas aí Passes de jogo Game Pass Tem a SWAT do Jailbreak Tem o Faster Walking Que eu acho que trabalha Mais rápido Alguma coisa do tipo Não sei Talvez Tem o Double Red Do jogo lá Do... De malhar Tem SWAT Small VIP Tem vários VIPs aqui No... No Codown Faster Training Algumas coisas aí, né? Tem até que bastante Game Pass, mano Então, ó Plugins Tem nenhum Porque eu... Provavelmente Ó Switch Nanan Nanan E tem servidores de VIP Que não tem nenhum Gente, é o seguinte Eu vou estar mostrando Pra vocês as compras As compras, né? E... Eu acho que essa skin Vale mais ou menos 1.500 Robux Eu não comprei muita coisa Nela, gente Porque, né? Eu... É de Kawan Só que agora Eu vou sortear Então, ó Eu comprei essas Essas duas shirts Do canal A Take Chance E tem mais algumas coisas, mano Ela gastou bastante Robux Aqui, velho Como vocês podem ver Aqui, ó Ahn... Meu Deus, velho Muita coisa mesmo Aqui E bora ver quanto ela vale No total, né? Ahn... Ela vale exatamente 1.600 Robux Então... Mas eu vou contar De 1.600 Robux Comemoração dos 4.500, ok? Eu quero chegar A 4.500 Falta muito pouco Falta muito pouco O canal Já está com Deixa eu ver Ahn... Com mais ou menos 4.486 Então bora Se inscrever no canal, ok? Não se esqueça De deixar o like Bora participar Dessa coisa aí E o Júnior e o Madeira Querem falar alguma coisa aí Sobre o quê? Alguma coisa aí? Não quero nada A conta é foda Mano Tipo assim Ela é simples, tá ligado? Dá pra uma pessoa Que é bem correta Aproveitar muito Essa conta E gente, mano O nome da conta É Jake Ninja Vai estar aí na descrição O nome pra vocês pesquisarem E ver como ela É um pouco por dentro Mais ainda Que eu falei aqui E... Mano Na moral Eu espero que vocês tenham gostado Né, velho E... É isso A pessoa que ganhar Essa conta Vai poder estar Sendo meu amigo também E é isso Falou Fui, gente Mano Deixa o like, né E bora rumo A 4.500 Nessa conta linda Maravilhosa Falou